Proposta por Michael Balança o Flamengo! Oi, bom dia! A gente já começa o sabadão com um jogaço entre os líderes da Premier League. O Manchester City fez valer o fator casa e bateu o Chelsea por 1 a 0 com o gol do belga Kevin De Bruyne para aumentar ainda mais a vantagem dos Citizens na liderança do campeonato. Agora são 13 pontos de vantagem para os comandados de Guardiola na liderança do campeonato. Já pode dar a taça? No mercado, Dybala pode trocar de time no meio do ano, mas não de país. O astro da Juventus está na mira da rival Inter de Milão e prepara uma estratégia para contar com o argentino. As saídas dos chilenos Alex Sanches e Arturo Vidal podem abrir o espaço necessário para a chegada de Dybala. Será que ele vai ser odiado em Turim se concretizar essa transferência? O Diego Costa quer voltar para a Europa em 2022 e tem clube da Premier League interessado. O Arsenal ainda não realizou proposta oficial pelo centroavante, mas mantém conversas informais com seus empresários. Os Gunners estão desfalcados no setor ofensivo desde que seu principal atacante, Obameyang, foi afastado por indisciplina. E para piorar, o Gabonês foi diagnosticado com um problema cardíaco como sequela da Covid. Diante desse cenário, Diego Costa surgiu como uma alternativa. É, Corinthians, está difícil de arranjar esse 9 de impacto. E o Flamengo balançou com uma proposta pelo Michael. O Awilaw da Arábia Saudita fez uma oferta de aproximadamente 45 milhões de reais à vista pelo atacante rubro-negro, reforço desejado pelo clube árabe para a disputa do Mundial de Clubes. Além da pressa pelo prazo do Mundial, o rival do Awilaw, Al Nasser, entrou na disputa e deve formalizar uma proposta em breve, o que poderia tornar as ofertas ainda mais irresistíveis. Parece que o Michael vai ficar feio é lá no Oriente Médio em 2022. Vai fazer falta, torcedor? Já já a gente está de volta.